Música Olá, beleza, Nath e Kuzo, eu de volta para mais um vídeo e desculpem a demora dos vídeos porque a internet aqui em casa está pela misericórdia, está movida a lenha quando ela quer, ela funciona, quando ela não quer, ela não funciona e me atrasa toda, né? como agora mesmo, ela não está funcionando aí eu tenho que esperar o marido chegar do trabalho para ele futucar o molde porque o molde só acha de funcionar com ele, tá? aí eu compro, mas vamos lá, meu vídeo tem recadinho no final, então assiste até o final, tá? e a hidratação de hoje, vocês já viram a caixa na minha mão, né? porque os produtos estão fora da caixa é a hidratação de chocolate da Niel Gold a única coisa que eu tenho a reclamar dessa hidratação e desse shampoo é o cheiro enjoativo de chocolate mas para vocês que gostam de cheiro doce não tem importância, tá? eu, particularmente, não gosto de cheiro doce e é por essas e outras que eu não uso perfume feminino eu tenho alergia, tá? então, vamos lá bom, começando eu comprei o shampoo e o condicionador que estão aqui, tá? e eu paguei nesse kit aqui dessa caixinha R$13,99 que são essas duas belezinhas aqui então, o shampoo, ele vem com 300ml e o condicionador vem com 400ml o shampoo é um shampoo leitoso tá? eu vou botar aqui no dedo para vocês verem ele é um shampoo leitoso com cor de doce de leite essa é a minha conclusão, tá? ele tem uma cor de doce de leite ou de café com leite, né? mas cor de chocolate ele não tem ele tem uma cor de doce de leite ai, e o cheiro é enjoadinho e o condicionador, ele é cremoso, tá? mas também com cor de doce de leite eu não vou botar na mão porque eu esqueci a... um paninho para eu estar limpando a mão e tem como eu limpar, eu limpar bem e limpar no short e o condicionador também tem a mesma cor do shampoo que é um shampoo cor de doce de leite ou café com leite e a hidratação essa sim tem cor de chocolate e o cheiro também é enjoadinho tá? bom, eu fui para a praia na terça-feira no feriado tá? e... por isso que eu estou assim, vermelhinha não foi blush que eu passei demais não, tá gente? foi só o mesmo que eu tomei tô parecendo um camarão e... eu fui para a praia na terça-feira e na quarta-feira eu lavei o meu cabelo e hidratei então eu usei esses produtinhos e amei muito o resultado hidratou bastante o cabelo ele desembaraçou o cabelo fácil deu emoliência deu brilho o cabelo ficou mais... é... gostoso de pegar assim, como eu posso dizer tá? gostei muito muito mesmo da... do que ele fez com meus fios o cabelo tá grandão o cabelo tá grandão e eu não dei nem progressivo ainda né? imagine quando eu der que ele vai esticar mais ainda e eu vou cortar dois dedos adoidar tô brincando gente, não vou cortar não, tá? bom, voltando ao assunto da hidratação eu vou ler aqui pra vocês tá? cadê? cadê a bagaça aqui? é... Nieligold hidratação de chocolate desenvolvida para todos os tipos de cabelos incluindo os que estão passando pela transição capilar como eu e muitos que me seguem tá? ah, eu tô passando por transição capilar pra retirar o ENE que eu não vou mais usar ENE, tá? não é? eu não vou deixar de dar a ZAP pra quem perguntou ainda continua sim usando a ZAP eu trabalho com a Alzheimer tá? então eu não deixei de usar a ZAP só que uma eu vou testar a outra progressiva por isso que eu não dei ela ainda voltando a sua ação altamente hidratante combate o ressecamento proporcionando maciez mais brilho e uma deliciosa fragrância pra quem gosta de cheiro doce tá? é... sua exclusiva fórmula possui Max Keratina com 13 aminoácidos similares a Keratina da fibra capilar entre eles a Arginina que age reestruturando os fios enriquecida com extrato de cacau promove hidratação e emoliência aos fios máscara concentrada de hidratação emoliência brilho e desembaraço aqui eles me dizem o modo de usar eu lavei meu cabelo com shampoo aqui você pode deixar por 3 minutos mas eu prefiro deixar por 10 minutos tá? enxaguei e condicionei deixei meu cabelo secar o natural e hoje de manhã eu fiz minha prancha descarada então meu cabelinho tá aqui pra vocês tá? ó como tá cabelinho cabelinho ai cabelinho cabelinho tá aqui pra vocês bem hidratado tá bom? gostei muito da hidratação tirando o cheiro então como eu falei no post do do Instagram e no Facebook que se eu não gostasse do cheiro eu ia dar pra Cailane tá? mas pelo visto quem vai usar é namorido ai a outra vai doza também então essa aqui foi a diquinha da semana pra vocês a hidratação de chocolate tá bom? usei e recomendo pra vocês eu paguei na hidratação R$9,99 e no kit de shampoo e condicionador eu paguei R$14 que foi R$3,99 eu não comprei o pote grande que estava de R$17 porque logo quando eu peguei a caixa do shampoo eu já senti o cheiro doce de chocolate e se eu comprasse o grande aí ia ser um dinheiro jogado fora então eu preferi comprar o pequeno pra testar e vim fazer a resenha pra vocês e eu gostei mesmo gostei eu gosto muito das hidratações da Niheli Gold um ruim é porque contém queratina e não dá pra ser usada toda semana então sempre em meditações da Niheli Gold fica assim a cada 15 dias eu estou usando porque queratina demais gente pode causar queda séria tá então tenham cuidado com o pote que contém queratina certo então esses dois aqui são minha diquinha pra vocês da semana usem e abusem do chocolate tá bom meninas e o recadinho que eu ia dar a vocês é o primeiro é que está rolando aí a vaquinha online como você sabe o link da vaquinha está na descrição do vídeo tá bom meninas e meninos e o outro eu queria agradecer a vocês porque chegamos a 20 mil inscritos e eu estou muito feliz com isso tá porque sem vocês eu não estaria aqui então somos 20 mil inscritos mais de 3 milhões de visualizações né então muito obrigada pelo carinho muito obrigada por me acompanhar por me aturar até para os meus momentos mais difíceis né então muito obrigada aí pelo carinho pelos comentários pelas respostas dos comentários a Ana a Lili Lili Chagas a Jaque Portal que se estressou essa semana aí com um comentário de uma criatura chamada Cris né então um beijo pra vocês meninas a gente pode ficar à vontade pra comentar pra responder os comentários se vocês não gostaram porque é um direito de vocês fazerem isso tá eu não proíbo ninguém a comentar a responder meus comentários a única coisa que eu faço é só excluir os comentários mais ofensivos tá e o que que eu ia dizer ah esqueci a louca eu ia falar ah o canal está com mudanças chegamos aos 20 mil inscritos e o canal vai entrar em mudanças porque Lili porque vai rolar mais coisa vai rolar mais vídeos de bate-papo pra vocês uma vez na semana eu vou eu vou responder os comentários do youtube eu vou fazer um vídeo de maluquices cabelísticas né que é onde as minhas letras vão me contar as suas maluquices então fique à vontade aí para colocar aqui na descrição do vídeo no seu comentário aqui a sua loucura cabelística tá que vai virar vídeo uma vez na semana vai ter um vídeo de loucura cabelística tá o mês que vem eu vou estar indo no salão da minha amiga né e a gente vai gravar vídeo sim pra vocês tá bom então vai ter um vlog aí no salão da minha amiga né o mês que vem no começo do mês que vem certo meninas então o canal está entrando em reforma então vai ter várias novidades pra vocês em relação às vídeo culinárias por enquanto vai ficar sem vídeo culinária tá até ajeitar a cozinha aqui vou ficar sem vídeo culinária porque não tem como eu gravar vídeo sem câmera sem tripé sozinha não tenho condições de fazer isso certo então é isso meus amores um beijo cheiro pra vocês fiquem com Deus e muito obrigada pelo carinho pelo amor que vocês têm por mim manda um beijo pra todos que Deus abençoe a todos beijinho beijinho tchau tchau que eu fui beijinho e aí Tchau, tchau.